Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Vamos então mostrar a escalação das duas equipes Começando pelo time do Vasco da Gama O Vasco mandante nesse clássico de hoje contra o Fluminense O Vasco está definido pelo técnico Antônio Lopes Para a seguinte formação Thiago no gol, Wagner Diniz na lateral direita Eduardo Luiz e Luizão formando a zaga E Edu Pina, camisa número 6 Rodrigo Antônio, Souza, Mattson e Moraes no meio de campo Edmundo e Leandro Amaral Essa escalação do Vasco da Gama do técnico Antônio Lopes No banco de reservas o Antônio Lopes Tem os seguintes jogadores à sua disposição O goleiro Roberto com a camisa número 12 Marquinho com a camisa número 13 Wilson com a camisa número 14 Leandro Bonfim com a número 15 Vinícius 16 Jean com a número 17 E Allan Kardec com a número 18 Esse é o banco de reservas do Vasco da Gama O Fluminense está definido também para a partida de hoje O técnico Renato Gaúcho Escala o Fluminense da seguinte forma Ricardo Berna com a camisa número 1 Rafael número 2 Roger 3 Luiz Alberto 4 Júnior César número 6 Fabinho 5 Aroca 8 Maurício 7 Conca 10 Dodô com a 9 Washington com a 11 Esse é o Fluminense do técnico Renato Gaúcho No banco de reservas o Fluminense tem o Diego Camisa número 12 Tem com a camisa número 13 O Anderson Aí você vê o Somália vibrando bastante Ele que joga com a camisa número 18 Sandro 14 Você tem a camisa número 15 O Fernando 16 Tartar 17 Alain E 18 Somália Trio de arbitragem para a partida de hoje Apita o clássico Vasco e Fluminense Marcelo de Lima Henrique Auxiliado por Ricardo de Almeida E Wagner Santos É o trio de arbitragem para a partida de hoje Entre Vasco e Fluminense Tudo pronto para a bola rolar no Maracanã É a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Por enquanto o Vasco na 12ª colocação O Fluminense Ocupando a 18ª posição na zona do rebaixamento Junto com o Esporte Com o Santos e com o Empatinga E olha o Vitória ampliou o contágio No segundo tempo O Vitória faz 2 a 0 em cima do Náutico Continua portanto o mesmo panorama O Vitória continua ali com 26 pontos E agora o Flamengo já está ganhando um pontinho Porque o jogo também vai começar daqui a pouquinho Já computando o primeiro ponto O Flamengo com 27 O Vitória com 26 Grêmio 25 E Cruzeiro 24 A bola está rolando também para Portuguesa e Flamengo Autoriza o árbitro Começa o jogo O Vasco da Gama deu a saída Já tenta pelo lado esquerdo A subida ali do Edu O garoto Edu pina pelo lado esquerdo Tentando a projeção O lançamento do Marcos A bola acabou sendo desviada Saiu ele pela lateral Você está vendo aí o lateral do Fluminense No detalhe também Preocupação aí nas subidas da equipe Do Vasco da Gama Vamos falar um pouquinho desse esquema do Vasco Hoje com o Lopes Ele coloca o Madson no meio campo Junto com o Moraes Para a armação das jogadas O Edmundo um pouco mais enfiado O Leandro voltando Revezando o Edmundo Nessa armação das jogadas A entrada do Edu pina Que tem boas referências Das categorias de base Na lateral esquerda Tentando de alguma forma O Lopes encontrar uma solução Para o seu sistema defensivo Que tem realmente deixado Um pouco a desejão Tenta levar pelo meio O time do Fluminense Foi para o lugar mais complicado Foi para o chão O árbitro interpretou E como falta em cima do Rafael Falta já cobrada É para o Ponca Ele abre a jogada Pelo lado esquerdo Tentativa de chegada Do time do Fluminense Jogada com o Júnior César Fez a inversão Olha o toque do Washington De cabeça apenas acompanhou A saída de bola O goleiro Thiago É Rob Sobre essa escalação do Maurício Existia também a chance De o Tartar começar jogando Mas segundo o Renato Durante a semana Ele dizia que o Tartar Ainda precisa ser lapidado Ainda não está pronto Olha o Fluminense Tentando chegar no toque Para o Washington Pode bater para o gol Washington Bateu a bola colocada Ele tentou encobrir O goleiro Thiago A bola acabou indo direto Pela linha de fundo Edu pina 19 anos de idade Tem apenas o Edu pina Vai sendo retirado aí Com o carrinho Um problema aí Para o técnico Antônio Lopes A gente vê A gente falou do Edu pina Que tem 19 anos A gente viu o veterano Edmundo 37 anos de idade Tem o Edmundo Aí o arremesso lateral Já cobrado Daí o Madson Fez domínio de posse de bola De opção de bola mais atrás Ele fez o toque ali Com o Moraes Recebeu na frente Conseguiu fazer o cruzamento Dentro do Dario Roger Fez o corte A zaga do Fluminense Agora se espana Essa bola de qualquer jeito Conseguiu o cruzamento ali O time do Vasco Com o Madson A bola não saiu E por muito pouco A finalização de longa distância Sem problema nenhum Para o goleiro Ricardo Berna Olha o Conca Bonito lance do Conca Tá na grande área Fez o toque atrás Rafael Cruzamento Afastou a zaga Do Vasco da Gama Com o Luizão Uma chegada Perigosa do Fluminense Olha a resposta do Vasco Abrindo a jogada Pelo lado direito Vai disparando Por aquele setor Pelo meio O Edmundo Vai correndo O Vasco vai buscando A jogada pela linha de fundo Encarna a marcação Fez o toque Dentro da área Olha o Vasco Chegando no cruzamento Vai pintar o gol Tocou pra fora Inacreditável o gol que perde o Leandro Amaral Esse é pra entrar na história dos clássicos Um gol feito dentro da pequena área E a bola passou por cima do travessão Inacreditável Porque Realmente não tinha ninguém Pra poder atrapalhar A bola tava inclusive rasteira Mas acontece Se faz parte Tem que ressaltar Na verdade Foi a boa jogada Que foi feita pelo Vasco Em velocidade Com a boa troca de passos Que fez deixar o Leandro Amaral Nessa excelente situação Irônica A torcida do Fluminense Grita Ainda tira onda A torcida do Fluminense O Vasco vai recuperar Essa aposta de bola aqui atrás O jogo Melhorou e melhorou Muito a partir dos 10 minutos É lá e cá Leandro Amaral Robb que diz Que não é supersticioso Mas desde que voltou A vestir a camisa 11 Não fez mais gols Ficou sem opção A torcida do Fluminense Vai à loucura Ele faz o passe errado Afasta de qualquer jeito Tá ali o Souza A remessa lateral Que favorece a equipe Do Fluminense Um lance realmente Inacreditável Do Leandro Amaral Que jogada essa do Conca também Indo o lance né É e olha Chegou ali de maneira providencial O zagueiro Luizão Pra afastar Porque essa bola Ia na medida Pro primeiro gol do Fluminense Toque errado A remessa lateral É do Vasco da Gama Só complementando o Robb Em relação a camisa 11 A camisa 11 Que estava aposentada No time do Vasco É um homenagem ao Romário Depois que a nova diretoria Assumiu Liberou de novo a camisa 11 Falando em nova diretoria Hoje o Vasco anunciou Um novo gerente de futebol Trata-se de Carlos Alberto Manceta Preparador físico Já de todos os clubes Aqui do Rio Já foi coordenador Do Botafogo Ele veio pra substituir Paulo Lungione O time do Fluminense Vai insistindo pelo lado esquerdo Aí a jogada com o Júnior César Ele encara a marcação Parte pra cima Do Wagner Diniz Fez o toque no meio de campo Com o Fabinho A bola vai chegando no Maurício Ele pode até bater pro gol Bateu Arriscou de longe Pela de pico na bola Ela foi pela linha de fundo É o toque de bola do Vasco da Gama No meio de campo Vai buscando ali Mais uma vez O toque pelo meio O time do Vasco E a carregando essa jogada Ali o Seuza Tinha opção pelo lado esquerdo Aqui com o Márcio Apareceu pra buscar a bola De novo ali o Moraes Dois jogadores De características parecidas Não tanto o Márcio Como o Moraes Vão tentando dar mais velocidade No meio de campo Do Vasco da Gama Fez o toque Ele recebe de novo Ele recebe de novo Podia trabalhar ali A jogada com o Edu Preferiu fazer o lançamento Na frente Busca a jogada com o Márcio Ele tá sozinho Dentro da Gman Já fez o cruzamento Agora vai pintar o gol Bateu o gol 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 E do Vasco da Gama Edmundo abre a contagem No Maracanã Na marca de 18 minutos E vibra muito Edmundo Júnior A jogada foi excelente A metida de bola Do Moraes Deixou o Márcio Uma posição excepcional E ele conseguiu Bater de cima pra baixo Pra facilitar mais ainda O Edmundo Que essa bola É meio rasteira Ele só teve trabalho Com a parte interna Do pé Tirado Do goleiro Ricardo Grande Robinho Quinto gol Do Edmundo No Campeonato Brasileiro Agora artilheiro Da equipe Na competição Se iguala ao Alain Bahia Da Fusca Paranaense No Edmundo Tá aí Entre os artilheiros Que tá na mão Na colocação geral O líder do campeonato É o Alex Mineiro Com oito gols E olha só A série de bola Rapidinha do Fluminense Com o Rafael Fez o cruzamento Buscou o Washington Afastou a jogada Pelo lado esquerdo Tipo do Fluminense Pra tentar Chegar ali Com o Júnior César Aí do Fluminense Tentando a resposta Rápida O Vasco Faz um a zero No Maracanã Dominou Fez o toque bonito Que sabe Agora bateu Forte A bola subiu Muito Tentou Pegar essa bola De primeira Ali o Fabinho Mas ela Bateu muito Embaixo Foi pela linha De fundo Edmundo Robb Que não tem falado Muito com a imprensa Anda Anda mais quieto Mas essa semana Deu uma entrevista Para a imprensa italiana E confirmou Que no fim do ano Se aposentou Você viu de novo O gol do capitão Do Vasco da Gama O Vasco vai vencer O Fluminense Por um a zero No Maracanã Gol dele Camisa número 10 Edmundo Vem o Vasco de novo No toque pra frente Vai tentar chegar Dessa vez Estava em posição Irregular Edmundo Não valeria mais nada A bola acabou sobrando Ali atrás Pro Ricardo Berna A festa da torcida Do Vasco da Gama No Maracanã Um para o Vasco Zero para o Fluminense Esse foi o lance Que o juiz Mateu em impedimento Ali O senhor Wagner Santos Aí o goleiro Thiago Bate pra frente Busca a jogada Com o Leandro Amaral Ele conseguiu ganhar Na primeira de cabeça Ela sobra pro Fabinho No meio Fez o toque É pro Washington Tentou Peloubado Esquerdo Agora o Fluminense Buscando o gol de empate Bateu pra fora Houve um desvio Na última hora Chegou muito bem Na cobertura Por muito pouco O Fluminense Não empata a partida Com o Souza Escanteio que favorece A equipe do Fluminense Vem o cruzamento Fechado Saiu de soco Pra tirar essa bala O Thiago Aí o Wagner O adversário Não é dificuldade Muito grande Mas fez uma ótima jogada E uma péssima finalização Essa bola Ia causar dificuldade Pro Thiago Pra fazer a defesa Porque ele pega muito bem Com o peito de pão Você vê que ela sai Muito rápido O partilheiro Dos gols bonitos O Dodô Que cansa de fazer Esses gols De longa distância Da saída da área Vem cruzamento Dentro da área O desvio de cabeça Acompanhou apenas A saída de bola O Thiago É tiro de meta Pro Vasco da Gama Leandro Amaral Fez o toque Mais atrás Com o Edmundo Vai se apresentando Vai jogando Muito melhor Do que contra o Flamengo O Edmundo Já faz aí o gol Que vai dando a vitória O Vasco Tá aí o Edmundo Na tabelinha Esperou a bola passar Mas foi mais rápido o Roger Tentou fazer aquele jogo De corpo Corta a luz Não deu certo Lançamento é pro Leandro Amaral Chegou batendo Mas bateu mal É apenas tiro de meta Pra equipe do Fluminense Essa também se vai no gol Um golaço Um abraço Igual a de primeira O lançamento do Moraes Foi com açúcar No meio De três jogadores Do Fluminense Ele conseguiu descobrir O Leandro Amaral Nas costas do Aroca O Edmundo Não só joga bem Mas principalmente Ele joga simples Porque a condição física Não ajuda a fazer O que ele fazia Antigamente Quando dá um tapa Nessa bola na frente Ganava Na sua condição Então ele tem que usar Muito mais a sua técnica Com a sua experiência E quando ele faz as coisas Mais simples O rendimento dele aumenta Olha de novo Olha só Já tinha sido vencido Ali no drible Mas o número 8 Souza Portanto Do Vasco da Gama Recebendo o cartão amarelo Esse aqui é o problema Você já tem O Eduardo Luiz No cartão amarelo Que ele marca individualmente O Oscar Quando ele chega Mais perto da área Quando ele sai da área É o Rodrigo Antônio Que pega o pôr E você tem Outro jogador de combate Que é o Souza Também O cartão amarelo E o Lopes vai ter que ficar atento São dois jogadores Que estão sempre em contato Olha a preocupação do Vasco Da minha mãe Na marca de 45 e 30 Já nesse primeiro tempo do jogo O Copa vai botar essa bola na área Pode ser a última cartada Do Fluminense nesse primeiro tempo Vem o levantamento Desvio pro meio Olha o Fluminense Tentando chegar no toque Afasta a zaga do Vasco Afasta de qualquer maneira Porque o Fluminense Por muito pouco Não consegue um empate Nesse finzinho De primeiro tempo Se o Edu não chega A bola teria entrado E o Vasco novamente Com aquela dificuldade Das bolas aéreas As bolas cruzadas E vem mais uma pela frente Na cobrança de escanteio Você viu ali o Dodô O cruzamento vem viajando Olha o Roger A bola passou Nas costas do Washington E encerra o primeiro tempo O Marcelo de Lima Henrique Um para o Vasco Zero para o Fluminense Mexida apenas então No Fluminense A saída do Maurício Para a entrada do Tartar É o Renato Gaúcho O usando o Júlio Mas é uma mexida anunciada Já que quando o Vasco Fez seu gol Ele já colocou o Tartar No aquecimento Inclusive porque o rendimento Do Maurício Hoje nesse primeiro tempo Não foi bom Foi muito espaço Naturalmente ele está precisando Não somente do acerto Do espaço Mas ele usou uma palavra O que é que eu seja ousado E vai precisar mesmo Um para o Vasco da Gama Zero para o Fluminense O Vasco Já vai recuperando a jogada Tem jogador do Fluminense caído Logo nesse comecinho do jogo Não deu nem 10 segundos A partida já está interrompida O Rafael É, lá pela lateral O Rafael A gente vai vendo chegar ali O Eduardo Luiz E o árbitro vai pedir E a entrada Da maca Para fazer o atendimento Ali ao Rafael Confirmando então 2 para a portuguesa 2 para o Flamengo Novamente De pênalti Diogo O Flamengo volta A ter 27 pontos No campeonato brasileiro Seguido do Vitória E do Grêmio E do Cruzeiro Autoriza a modificação Por quase 4 milhões De euros Mas fica no Vasco Até completar 18 anos E na verdade O Tartar tem 19 anos Não tem 18 Completou 19 No dia 13 de abril Domínio de bola Do capitão Do Fluminense Luiz Alberto Obrigado a fazer o recuo De bola ali Com o Ricardo Berna Que não pode ter tempo Para brincar Bateu de qualquer jeito Para frente E conseguiu fazer o passo Ali para o Tartar Madson Se atrapalhou Perdeu o equilíbrio Entrou com tudo Para roubar essa bola Ali o Arouca Tabelinha do time Do Fluminense Aí tentando chegar Vai buscando o seu gol De empate O Fluminense Pediu bola Agora sim Olha o Conca Puxou para a canhota Bateu O chute saiu mascado A bola veio Pererecando E foi direto Pela linha de fundo Novamente o Diogo Sofreu o pênalti E converteu 2 a 2 Resultado parcial No jogo No calendé Entre português e Flamengo O Internacional Vai vencendo o São Paulo Por 1 a 0 O Botafogo Vai vencendo o Atlético Mineiro Por 1 a 0 E o Vasco Vai vencendo o Fluminense Por 1 a 0 Aí o Leandro Amaral Olha o Madson Disparando mais a frente Leandro vai levando Ainda ele Está dentro da área Vai fazer o segundo Bateu Gol GOOOOOOOL O do Vasco Da gama Leandro Amaral Leandro Amaral Se ele perdeu Um fácil Na cara do gol Ele fez um Muito mais difícil Agora Júnior Realmente Acompanhar a jogada Para que o Itálix Para que o Itálix Para que o Itálix Passa o gol Amigo Para o UFC Está vendo O tipo dele Velocidade Habilidade Jogo de cor Para compensar O tempo que ele perdeu No primeiro tempo Como você mesmo disse Inacreditável Mas esse daí Valeu por 2 Que beleza De jogada individual Do Leandro Amaral A mesma situação Robb Do primeiro tempo O Vasco consegue acertar Os passes Quando rouba essa bola O Vasco roubou Essa bola Do passe errado Aqui do Dodô E saiu Naquela velocidade Olha o Fluminense Tentando chegar Dentro da área Tentou bater Gol Gol O do Fluminense O Washington A resposta Tricolor Foi rápida Uma bola Que começou Com o Rafael A tabelinha Com o Dodô E o Washington Foi trombando Foi levando E conseguiu Tirado O goleiro Thiago Tocando por cima Júlio É Gol de De oportunismo De raça De quem queria mesmo Fazer o gol Depois do passe Do Dodô Mas o Thiago Caiu muito antes Mas ele deu chance Exatamente Para que essa bola Pudesse passar Do seu lado Sem que ele pudesse Fazer nada Esse gol De repente Vai acender O Fluminense Porque estava em dificuldade Com o 2x0 Voltou A diferença mínima E pode começar E tentar brigar Pelo menos pelo empate Até agora Logo na saída de bola O Fluminense Foi lá e diminuiu Aí o Leandro Amaral Conseguiu ganhar o escanteio Para a equipe Do Vasco da Gama A bola acabou Batendo no Tartar É Não deu tempo Nem para respirar A torcida do Fluminense Que estava quieta Acompanhando o Vasco Dominar o jogo Agora Se acende Se acende no Maracanã Como o Júnior falou Terceiro gol Do Washington Brasileiro 19º No ano de 2008 O artilheiro Do Fluminense Na temporada Também Terceiro gol Do Leandro Amaral Neste campeonato brasileiro É a cobrança De escanteio Para o Vasco da Gama Edmundo colocou Dentro da área Afastou Dali o Washington Ajudando na colocação Ali no primeiro No primeiro poste Moraes Fez o toque Com o Edmundo Passou na velocidade O Edmundo preferiu Prender Fez a inversão De jogar A batida O Trivelo Lá para o lado Esquerdo de ataque Sobra de bola Com o Madson Ele domina Ele parte para cima Da marcação Vai chegando o Marouca Aí o Madson Está dentro da área Olha o Madson Fez o cruzamento Rasteiro A defesa Do Ricardo Berna Uma bola perigosa Vem um foguete Que vai para a cobrança Do seu arremesso lateral Está aí o Marquinho Portanto Camisa número 13 Entrando no Vasco da Gama No lugar do Edu Pina Camisa número 6 É a mexida Do técnico Antônio Lopes Arouca Prefiro fazer o toque Mais atrás Ele buscava Ele ia jogar Com o Conca Vai com muito gás O Vasco agora Em vantagem numérica São 4 jogadores Do Vasco chegando Pediu o cruzamento Dentro da área A bola vem No capricho Batendo Conta o golaço Gol 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 Do Vasco da Gama Edmundo novamente Na marca de 13 minutos Do segundo tempo Numa recuperação de bola Em velocidade Pelo lado esquerdo Edmundo Não perdoou E fez o terceiro Do Vasco No Maracanã Bonita jogada Do Moraes Ele viu o Edmundo Chegando Dentro do pegar De bate pronto Bateu de primeira Na bola Bonito gol Do Vasco Júnior Sem dúvida Toda jogada Desde a saída Lá de trás E novamente Um ótimo cruzamento Do Moraes Pegou o Edmundo Não era muito fácil Não Porque estava na perna Cheia A bola estava vindo Um pouco para trás Ele tinha passado Da linha da bola Mas ele conseguiu Concluir com perfeição E o Marquinhos É aquele que foi Do lado do Madureira Ah, está explicado O jogador do Madureira Marquinhos Portanto Está aí agora O time do Vasco Da Gama Entrou no lugar Do Edu Pina Daqui a pouquinho A gente dá parcel Aqui no Maracanã A renda E o público No Maracanã Público pagante 19.346 Público presente 21.784 Público no Maracanã Para a partida Entre o Vasco E Fluminense Por enquanto 3 para o Vasco 1 para o Fluminense Rob Edmundo Agora tem 6 gols Na competição Escapou da marcação Marcar a falta Mas ele terminou Deixando a jogada Seguiu o Vasco Novamente no contra-ataque Conseguiu chegar bem Faltou pouco para finalizar Olha o Tartar Olha o Tartar Puxou para a perna esquerda Bateu Estava bem colocado O goleiro Thiago Quando a gente chega Da marca de 24 minutos Nesse segundo tempo Do jogo Vai dando o Vasco O Fluminense Insiste com o Tartar Pelo lado esquerdo Fez o cruzamento Olha o gol O toque Que defesa Espetacular Cerro do goleiro Thiago O desvio do Washington Foi em cima do Thiago Incrível o lance Ótimo cruzamento do Tartar O Eduardo não conseguiu Acompanhar o Washington Que fugiu para o primeiro pau A sorte do Thiago Que a bola foi do lado dele Porque você vai no chão Para qualquer outro Foi em cima dele Se fosse para o lado Dificilmente ele faria a defesa Olha o Madson Briga contra dois Jogadores do Fluminense Melhor para o Roger Era o Arouco Que estava ali O Roger estava mais atrás Fez o toque na frente Olha o Fluminense Tentando chegar mais à frente Foi para o chão É pênalti Penalidade máxima Para o Fluminense Todo derrubado É pênalti Para o Fluminense Na marca de 27 Para 28 minutos Do segundo tempo Agora Se o toque foi Ali na meia lua Não seria pênalti A única dúvida É a única dúvida Se foi dentro Ou fora da área Se bem que a chuteira Ali do Rodrigo Antônio Na hora que bate no chão Levanta aquela poeira Ali da marca da linha E se levantou Aquela poeira Está dentro da área Mas o árbitro estava muito bem colocado Não teve nem a dúvida De qualquer maneira É pênalti para o Fluminense Na marca de 28 minutos Neste segundo tempo de jogo Está preparado para a cobrança O camisa número 9 Dodô Para a equipe do Fluminense Deu Washington Perdão Para o Fluminense Washington O Dodô está jogando com a 11 Está aí o Washington Foi para a cobrança Bateu Gol Gol Um do Fluminense Washington Na marca de 29 minutos Diminui no Maracanã 3 para o Vasco 2 para o Fluminense Ele procurou a bola Ali no alto Bateu com categoria O Washington Júnior É bateu do lado Na rede Quando pega a rede do lado Mesmo com o Thiago Chegando na bola Foi muito bem batido Aos 29 minutos Do segundo tempo Washington Faz o seu segundo gol Na partida 3 para o Vasco 2 para o Fluminense O jogo vai pegar fogo No Maracanã Cartão Instituto HSBC Solidariedade Peça já o seu É o jogo Aos 29 minutos Mãos Aos 29 minutos Mãos Aí o Edmundo caído no gramado do Maracanã Já sentindo todo o esforço que ele fez Fez uma belíssima partida Júnior Volto a repetir, ele fez uma partida simples e objetiva Procurando usar a sua experiência, a sua técnica Jogando em dois toques E naturalmente economizando para aqueles momentos Que o Vasco precisava dele na hora da chegada Foi assim que ele fez, não só o primeiro gol Mas o segundo, que também foi de rara beleza Pela dificuldade que a bola se apresentou pelo final do jogo Inclusive agora, na hora da substituição Ele também usou de sua experiência Ele estava levantando, viu que ia ser substituído Caiu de novo, pediu para a máquina entrar Para ganhar aquele tempinho Daqui a pouquinho vai entrar o Jean no lugar do Edmundo E a gente viu ali, enquanto o Washington tentava O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho Tentava passar instruções para o Washington O Souza acompanhou o Washington Foi até ali a linha do gramado Para também ficar por dentro do que o Renato Gaúcho Estava conversando com ele Está aí o Jean, portanto Em campo para a equipe do Vasco da Gama Deixou gramado o Edmundo Depois de ter feito o primeiro gol do Vasco Na marca de 18 minutos Depois o terceiro na marca de 14 Dois gols do Edmundo, um do Leandro Amaral Dois gols do Washington Andando números a partir até agora Está aí o Washington, trabalhando a jogada Olha o Leandro Amaral Agora com a faixa de capitão do Vasco da Gama Tentou o toque ali para o Jean Está com gás o Jean Voltou ali no meio de campo para tentar roubar essa bola do Fabinho O Fabinho conseguiu o toque pelo lado direito Aí o Somália vai buscando a investida pelo lado direito Olhou para a área, tem a chegada ali do Washington Ele fez o corte, está na área O Somália conseguiu o toque para trás Vem o cruzamento para tentar o gol 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 O do Fluminense Está a empatar tudo no Maracanã Na marca de 36 minutos Tudo igual depois da jogada individual do Somália Pelo lado direito, Júnior Uma dormida, novamente da defesa do Vasco Como aconteceu por ocasião do primeiro gol Olha lá o que tinha feito o segundo Somália fez a jogada Não conseguiu neutralizar O cruzamento Sem trabalho nenhum para o Tartar Só empurrou para dentro do gol É o primeiro gol, Robinho, de Tartar Nesse Campeonato Brasileiro Ele que estreou profissionalmente no Fluminense no ano passado Já marcando o gol contra o Figueirense no Brasileiro Agora vai mostrando mais uma vez Estrela o garoto Empata a partida no Maracanã Um clássico com muitos gols entre Vasco e Fluminense Três para o Fluminense Três para o Vasco Três para o Fluminense E a torcida do Fluminense agora acredita numa virada Tenta empurrar o time à frente Um time muito ofensivo O Fluminense depois das mexidas do técnico Renato Gaúcho O time ficou meio desorganizado Mas conseguiu aproveitar E foi eficiente Com o Somália participando desse segundo gol Dodô aparecendo O terceiro gol Dodô aparecendo na jogada No segundo Quando ele estava meio sumidão no jogo E agora o Fluminense moralmente Vai sair em busca do quarto gol Aí o domínio de bola do Leandro Amaral Fez o toque pelo lado direito Aí o Moraes Tinha opção com o Wagner Diniz Ele prefere segurar um pouquinho a posse de bola Aí o toque é para o Jean Fez o domínio Não conseguiu prender essa bola E o Fabinho já fez o roubo Aí o Dodô Toca a bola rapidinho O time do Fluminense Pelo lado esquerdo Vai tentando chegar ali o Tartar Moraes chegou para derrubar Pateu para frente O Moraes já tem cartão amarelo Vai ser expulso Está expulso o Moraes do Vasco Perdeu completamente a cabeça o Moraes Os jogadores do Fluminense chegam ali também para provocar Foi o caso do Fabinho O Moraes muito nervoso O Renato Gaúcho vai ali conversar com ele Para acalmar um pouquinho os ânimos do Moraes O Vasco com o homem a menos, Júnior Nesse momento do jogo Quando o Fluminense cresceu Empatou o jogo Pode dar um prejuízo maior aí Não precisava, né? Ele estava chegando na jogada Deu uma pelada ali o Moraes Ainda mais porque já tinha cartão amarelo E no momento da expulsão do Moraes O Vinícius que entra Voltou para o banco E o técnico Antônio Lopes Chamou o Leandro Bonfun Muito bem Vai alterar aí a sua substituição O técnico Antônio Lopes E o Fluminense tenta agora no cruzamento Olha o toque do Roger A bola vai direto pela linha de fundo Tira de meta apenas Para o Vasco da Gama Quando o Vasco realmente vai mexer Exatamente Saindo o Márcio número 7 Entra Leandro Bonfim com a 15 no Vasco Aí a confirmação Como a Janaína falou Sai de campo O Márcio número 7 Entra Leandro Bonfim na equipe do Vasco da Gama Renato Gaúcho Renato Gaúcho ficou muito chateado Agora com essa bola metida lá na frente Para o Somália Mas foi uma jogada Que começou a dar certo Com a entrada do Somália Que ele caiu lá Do lado esquerdo Na zaga do Vasco Ele tem ganho Praticamente todas as jogadas Como o Fluminense tem uma mais O Renato gostaria Que ele tocasse essa bola Para tirar proveito desse homem Olha o Vasco tentando chegar com o Jean Pode fazer o quarto Jean bateu A defesa do Ricardo Berna Ele vibra o Jean Emendou essa bola Ele ajeitou O corpo era de endereço O Ricardo Berna colocou para escanteio Que defesa Boa defesa Teremos mais 4 minutos Mais 4 minutos Além do tempo regulamentar Nesse segundo tempo Um clássico cheio de alternativas O Vasco Conseguiu fazer 3 a 1 O Fluminense teve forças para empatar E agora tem um homem a mais 3 para o Vasco 3 para o Fluminense Aí o Leandro Manaus Caprichou Fez o cruzamento Tentava chegar de cabeça Para completar essa bola O zagueiro do Vasco Eduardo Luiz Mais um clássico no ano né Rob Porque o Vasco não consegue ganhar Está longe por enquanto Chegou a fazer 3 a 1 Estava conseguindo aí a sua primeira vitória Não clássico no ano Mas acabou cedendo um empate O Vasco da Gama Perdeu a posse de bola ali O Leandro Bonfim O toque pelo lado direito É com o Arouca Ele dispara pelo lado direito Chegou para o Somalha Batou atrás Olha o toque dentro da área Bateu para fora O Fluminense O Fluminense teve a grande chance De fazer o quarto gol Ela foi desviada E acabou indo pela linha de fundo É escanteio para o Fluminense A bola bateu na zague Por muito pouco Não engana o goleiro Thiago É o Luizão que chegou nessa bola E a bola tinha endereço certo Porque o Dodô tocou ela de chapa Só para tirar do goleiro Está vendo O Luizão entrou com a perna esquerda E conseguiu tirar essa bola Na marca de 47 O Fluminense vai tentando chegar no escanteio A bola vem viajando O toque por último Foi na zaga do Vasco da Gama Bate para frente na ligação Buscando ali o Jean Pelo alto ganha de cabeça Na boa impulsão Mas acaba dando o passe Para o Leandro Amaral Pelo lado esquerdo Vai tentando voltar o Roger Leandro Amaral fez o corte Abriu para o Wagner Diniz Está dentro da área Bateu para fora O contra-ataque do Vasco da Gama Por muito pouco não pega a zaga do Fluminense Totalmente vendida Mas ela tocou Tocou no Junior Senão ela teria endereço certo Houve realmente o desvio E o árbitro percebeu Está dando o escanteio Para o Vasco da Gama Aí o goleiro Ricardo Berna Já fez uma defesa dificílima Num chute do Jean A torcida do Vasco acredita Aí na marca de 48 116 Vai ser o último ataque Do Vasco da Gama Preparado para a cobrança Do escanteio Vai levantar essa bola na área Está o zagueiro Luizão Por ali Vem o cruzamento Toca de cabeça Foi primeiro do Somália Tenta obrigar por ela O Jean Acabou cometendo a falta Na meia lua A bola vai chegando aqui Pelo lado esquerdo Com o time do Fluminense E quando o árbitro Encerra a partida Final de jogo No Maracanã Três para o Vasco da Gama Três para o Fluminense E ontem também teve clássico No Maracanã E foi um jogaço Vasco e Fluminense No Maracanã O clássico da rodada Poderia ter sido marcado Pela bola Que incrivelmente Não entrou Leandro Amaral E o gol perdido Mais incrível Do campeonato brasileiro Mas o mesmo Edmundo Que deu uma sacudida No Leandro Depois do lance Abriu a série de gols Do jogão Edmundo Vasco 1 a 0 Leandro Amaral Perdeu aquele na cara Mas se redimiu Começou longe Foi passando Deixando o pessoal Para trás E marcou um golaço Leandro Amaral Vasco 2 Fluminense 0 Washington também foi passando Levando E marcou o gol Com um toquezinho bonito Vencendo o goleiro Thiago Washington 2 a 1 Mas o Edmundo Mas o Edmundo estava demais O veterano de 37 anos Pegou de canhota E fez 3 a 1 Para o Vasco O Flu insistiu Jogada difícil Para a arbitragem A falta do Rodrigo Antônio Em Dodô Fora ou dentro da área O árbitro Marcelo de Lima Henrique Marcou o pênalti Washington bateu Segundo gol dele 3 a 2 O Somália acreditou No lance até o fim E cruzou Tartar apareceu No meio da defesa E empatou a partida 3 a 3 Mas poderia ter sido mais Teve bola que passou Raspando a trave do Vasco E o Flu quase virou Teve bola que parou Na pontinha dos dedos Do Ricardo Berna E o Vasco quase venceu Placar Vasco 3 Fluminense 3 E o 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 Fluminense 3 Obrigado.